Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos dar continuidade a nossa saga de Castlevania Symphony of the Night. A gente tá na nossa parte 27, a gente acabou de completar o Coliseu e agora a gente vai rumo à última relíquia do Drácula que a gente precisa. Então bora lá! Lembrando que no último vídeo a gente enfrentou os Fakes Trevor, a Cypher, pra quem assistiu Castlevania da Netflix vai saber quem é, e o Grunt, que eu também não sei quem que é, tá? Ele é de algum jogo que eu não tenha jogado. Vamos lá, vamos sair com o Vazado. Estavam bem aqui, ó. Ah não, eu quero te matar, que é seu jogo. Então beleza, por aqui a gente vai sair na Catedral e já vamos completar o que a gente não completou lá, tá? A gente tem aqui o caminho, ó. Vamos por aqui, ignora. Beleza, deixa eu ver aqui o negócio. Vamos descendo. Nos outros vídeos a gente preferiu subir em vez de descer, tá? Ótimo, agora a gente vai ter acesso às partes que a gente não for. Aqui é aquela parte onde a gente pegou um dos anéis que faltava pra gente acessar a parte do relógio, lá no primeiro castelo, pra poder pegar o item com a Maria. Então, vamos equipar a arma específica pra isso que é a... Oi, é, como é que é? Spike Breaker. Que... Isso, Spike Breaker. Senão a gente vai tomar dano adoidado aqui, ó. Ó, uma capa. Tá aí, Light Clock. Talvez estivesse faltando essa arma do Wild Card. Deixa eu só verificar. Deixa eu ver quanto tempo de jogo. Ah, eu acho que a Moon Stone já não tá mais fazendo nem efeito. Ó, já não tá. Eu expliquei pra vocês da outra vez que a Moon Stone, ela funciona no período da noite. Com isso, a gente vai equipar a Sun Stone agora. É bom que eu já vi. Tá bem que acabou de virar. Pouca tempo aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver só o negócio aqui. E, se eu não me engano, era esse item do Wild Card. É, realmente não dropa o troféu mesmo equipando todas as armas do Wild Card. Não custava, né? Não custava, né? Vou ficar na certa? Tô. Hum, deixa eu equipar. Minha espada é que eu preciso ganhar nível com a Moon Stone. Então, tudo bem. A gente tá caindo. Pega os itens aqui. Mano, a Brism. Ótimo. Ó, upgrade de vida. E aqui? Só um Smart Pot. Seja um pot pra aumentar a inteligência, tá? Vamos só completar esse pedacinho do mapa, já que já tá aqui mesmo. Não custa nada. Opa. Pronto, completou. Isso aqui importava pra mim. E agora é do lado de cá. Foi? Não. Se não foi, na hora que entrar que vai. Vamos fazer assim? Melhor. Não quero ficar sendo invenerado. Ah, deixa eu só bater esse bicho. Por que eu preciso catalogar ele? Cadê esse? Será que tem mais pra cá? Tem. Ah, tá fadinho. Pronto. Só pra catalogar. Ok. Eu tô... Ah, eu comprei, tô ali. O que a gente tem aqui? Uma espada. Tá o ar. 76. Como é que é? Espada indiana curvada. Ótimo. Tá bom. Legal. Com isso, a gente completou aqui. Acho que aqui nem faz diferença mais. Pra mim, se você sai correndo com o lobo, tá bom. Aqui vai ter um boss. E é o boss que faltava pra gente pegar a última relíquia, tá? Então vamos lá. Ah, olha só quem que é. Se não é a medusa. Já? Com isso, a gente pegou todas as conquistas. Olha lá. Continue Simon's Quest. Castrovania, Symphony of the Night. Defeat all the classic Castrovania bosses. Ah, tá. As relíquias são dadas pelos... Os mestres clássicos lá do Simon's Quest. Então com isso, a gente completou todas as nossas relíquias que a gente tem aqui. Então são cinco relíquias. Que é o coração de Vlad. A costela de Vlad. O olho de Vlad. O anel do Vlad. E o dente do Vlad. E os familiares que a gente conseguiu todos. E as transformações e seus upgrades. Então com isso aqui, a gente já tem os troféus necessários que a gente tinha pra todas essas partes de relíquia. Ótimo. Os nossos familiares também aqui. A gente precisa evoluir. Porque tem troféu relacionado a eles também. E é isso. Com isso, a gente vai terminar de completar esse mapa aqui. Dá um save, né? Aproveitar. Nada muito útil. E a gente saiu aqui. Então a gente completou boa parte desse mapa. Só vamos fechar esse pedaço que faltou aqui. Vamos fechar esse pedaço que faltou. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Eu tô aqui, fechou aqui, desce, ótimo. Fez, tá certo. E, ótimo, com isso a Evite completou uma parte. Ah, tem um pedaço ali da... A gente não completou, mas tudo bem, só vai pra depois. Agora a Evite só vai dar um save aqui e pronto. Bom, galera, é isso a nossa parte 27. Ela foi bem mais curta do que os outros vídeos. Mas é basicamente isso. A gente passou pelo museu, a gente voltou, subiu a catedral, completou as outras partes que tinha aqui, pegou uma das capas que a gente tem ali, eu acho que é a Twilight Cloak. A gente continuou subindo, pegou a última relíquia que a gente precisava do Vlad. Com isso a gente já dropou um troféu novo, na versão do PS4, ou do Xbox, que droparia uma conquista. E a gente seguiu rumo a esse teleporte que a gente tem aqui próximo, e o save. Então no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade, a gente vai pra parte do relógio. Vamos ver se a gente vai conseguir acessar o relógio no Castelo Invertido. Se não, a gente volta pro Castelo Normal e vamos ver o que vai acontecer lá. Então beleza? Então curtiu esse vídeo aí? Já sabe, deixa seu like. É novo por aqui? Se inscreve no canal e ativa o sino pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso, valeu, falou e até mais!